Ops, cara, olha essa foto que tiraram de você quando você tava lá na China ainda, tá vendo? Você curtiu essa foto? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a sensação de você estar no Brasil? Você já gostou do nosso país? E se eu falar pra você que hoje um vídeo é especial só pra você, você vai curtir? No vídeo de hoje eu não estou aqui só pra mostrar pra vocês sobre o estabilizador, e sim sobre o meu companheiro, o Rebuild 2. O Rebuild, eu posso mostrar pra aquele pessoal que tá assistindo na tela do computador deles algumas informações suas, você permite? Então, vambora pro vídeo. Agora com o chip aprimorado para estabilização dinâmica, o Rebuild 2 possui um sensor Infineon, que analisa as interrupções complexas, melhora a estabilidade com seu algoritmo central, e compensa precisamente qualquer micro-instabilidade, fornecendo um acompanhamento mais suave e uma resposta mais rápida para o estabilizador. Agora ele vem com uma tela touchscreen colorida integrada de 2,88 polegadas, que pode ser girada e dobrada, promovendo controle de parâmetros e monitoramento em todos os ângulos de filmagem em apenas alguns toques. A tela sensível ao toque permite que você ajuste diretamente as configurações, monitore sua foto e selecione certas funções, como panorama, timelapse e motion lapse, sem precisar recorrer ao aplicativo remoto para smartphones. Ele tem um dial de controle de foco que opera o foco eletrônico, abertura e a ISO, quando usado com câmeras e lentes compatíveis. O mini tripé, incluído, pode ser preso acima do punho principal do estabilizador, para ser usado como uma alça suspensa para fotos em ângulos baixos, e também pode ser preso na parte inferior, como tradicionalmente ele é usado. O E-Build 2 tem bateria interna recarregável, que não pode ser removida e funciona por até 9 horas. Sua carga completa pode ser feita em aproximadamente 2 horas com um carregador turbo. O aplicativo da Zion, que funciona tanto em iOS e Android, oferece recursos como verificação de equilíbrio, troca de modo e disparo de câmera remota para capturar fotos e vídeos. E para que ele possa ser utilizado na forma remota, é preciso colocar o tripé na parte de baixo dele, e colocar ele em cima de uma superfície segura, para que tenha equilíbrio e ele possa ser utilizado. Exemplo, como utilizei ele no início do vídeo. Aqui na nossa loja você pode adquirir 3 tipos de kits do E-Build 2. O Standard, o Combo e o Pro. Cada um vem com acessórios adicionais e acessórios específicos. Para você saber um pouco mais, eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada. O E-Build 2 da Zion está repleto de novos recursos para você poder utilizar ele cada dia mais e mais da melhor forma criativa. Ele vai ser uma mão na roda para todos os filmmakers e todos os videomakers que querem trabalhar com ele e querem utilizar ele nas suas produções. Nesse vídeo que já está no final, eu só mostrei algumas informações técnicas para vocês, porém é o nosso primeiro da série do E-Build 2. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar esse carinha em campo. Mas primeiro, antes de ir para campo, a gente tem que saber como estabilizar ele e como deixar ele totalmente montado para a gente poder utilizá-lo. Então se você quer saber mais um pouco sobre esse produto que chegou aqui no Brasil para a gente, eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e logicamente, não se esquecer de se inscrever no canal. E aí Legenda por Sônia Ruberti